Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Notícias Diversas e hoje no canal Notícias Diversas eu trago mais um vídeo para vocês, vamos falar sobre Jojo, Jojo Todinho, quem acompanha a Jojo aí sabe que a Jojo passou por um procedimento cirúrgico, ela colocou um babão no estômago para auxiliar a Ema aí na perda de peso, Jojo que quando entrou no reality da fazenda, ela estava pesando um tanto, depois conseguiu fazer um tratamento com uma doutora, ela conseguiu reduzir um pouco esse peso, participando do reality, ela pegou peso novamente, então ela preferiu fazer isso para ajudar, porque é uma questão de saúde mesmo, conforme ela diz aí no vídeo, ela faz parte também do grupo de risco, então ela precisa cuidar da saúde, vamos acompanhar aí o que a Jojo fala. Gente, eu deitei aqui no quintal, para tirar o mar fresco, ele está batendo o vento, é tão bom aqui, estou muito feliz para quem está me perguntando, no direct eu vou botar a caixa de perguntas, não tive enjôo, não tive ansia de vômito, não me deu fraqueza, eu coloquei o balão, que é a única forma de eu poder me cuidar, né, porque eu estou, eu fiz a minha minha bioimpedância, eu estava pesando 135 quilos, né, da primeira vez que eu comecei a fazer o protocolo com a doutora Renata, com o doutor João, eu lembro, eu lembro que na época eu estava com 140, 141 quilos, e aí fazendo tratamento com eles, eu perdi 42 quilos, e aí no carnaval do ano passado, eu estava com 95 quilos, aí vem a pandemia, eu fui para 114, quando eu entrei na fazenda, eu estava com 116 quilos, e aí, meu filho, disparei, né, lavei a égua, fiquei pulando de qualquer altura lá, e disparei, aí eu comecei, estou fazendo fisioterapia, né, que eu estou com o joelho lesionado, né, estou me cuidando, mesmo, e aí, lá na fazenda, a gente tinha achado que a pandemia estava melhor, quando a gente saiu, a gente teve noção que estava pior do que a gente imaginou, e aí, tá, não pode falar muito, e aí, eu resolvi botar o balão, porque era a única forma de eu poder me cuidar, porque a gente está na pandemia, não tem como eu frequentar a academia, né, estou fazendo exercício em casa, tem uma academia ali, e como eu sou grupo de risco, a única opção que eu podia fazer para cuidar da minha saúde, era tendo que colocar o balão, porque daqui a um tempo a gente tira ele, né, e aí, porque eu estava perdendo a mão, assim, sem limite, né, para tudo, mas agora eu estou comendo direitinho, está tudo no copinho de 50 ml, né, aquele copinho de café, e é isso, eu não estou falando muito aqui, porque eu não posso ficar falando muito, mas Deus está Então, pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Deixem nos comentários, eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho, para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo, um forte abraço a todos, e até o próximo vídeo!